Olha o desespero, rapaziada, quer ver? Vai lá, vem. Aí, rapaziada, esse aqui é o único cara que vem em casa e consegue passar a mão nos cachorros de boa. Olha aí. Ei, ei, sem quebrar. Aí, rapaziada. Então tá dando uma ajeitada aí pra mim na piscina, soltei as feras agora, recolhi o cocô porque eles acabaram de fazer mais cedo ali também. O diazinho tá gostoso. Zai, dá a bolinha aqui. Me dá a bolinha. Zai. Zai, que é a bolinha, filho? Aquela outra ali adora o Vitão. Fala aí, Vitão. A outra ali gosta de você, né? Mano, a Sara gosta. Eu tenho, assim, a primeira impressão eu fiquei com receio dela. É. Caraca, ela eu acho que é mais brava. Mas você acha que ela é mais brava que o Zai, não é? Claro. É, né? Ó, ela... Meu. Ela tá comigo, mano. Ela é muito diferente. Ó, rapaziada, vocês já viram diversos vídeos da Sara e vocês nunca viram isso aí, ó. A Sara indo em alguém pra receber carinho. Nem minha mãe. Nem a... Ó lá, ó, ó. É o único, rapaziada. O único que ela gosta. Ó o Zai. Eles mataram o passarinho. O passarinho tá lá atrás ainda. Quer ver? Sara! Sara! Ela foi lá atrás e viu o passarinho. Zai, e sua irmã? Sara! Por favor, hein? Olha os filmes do Zai, ó. Tá. Zai, para. O cara não brinca, velho. Ele quer brincar. Zai. E aí, meu? E você, sua goida? Vem. E você? E é isso aí, rapaziada. Oi? Ainda não, daqui a pouquinho. Então, tá dando uma limpada aqui na piscina. E essa árvore aqui, ó, tá me dando bastante trabalho. Vou ter que colocar uma capa aqui. E também porque ele solta bastante pelo, né, rapaziada? Então, é complicado. Mas é isso. Precisou de piscineira? É pisciclinha, hein, pai? Fala. Ah, eu devido a gente piscineira. É, piscineira. Ó, se você tem, mora no interior de São Paulo, precisa de alguém para limpar a sua piscina, chama o Vitão. Porque se a Sarah gosta dele, pode ter certeza que a sua cachorra e o seu cachorro vai gostar. Porque para a Sarah gostar de alguém, a Sarah não gosta nem de mim, cara. Né, filha? Sarah, vem aqui. Fala, de você eu gosto, pai. De você eu gosto, de você eu gosto. É isso aí, rapaziada. Fique com Deus, tamo junto. Mais um diazinho. Fui. Fui.